Música Oi turminha! Olá galerinha! Vamos contar uma história pra vocês. Então vamos chamar a história como música? Vamos lá! Música Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela sim E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela corre um rio assim E por baixo dela corre um rio assim Está trovejando, escurecendo Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha Fecha a janelinha Que já vai chover E o nome da história é Chapeuzinho Amarelo De Chico Buarque E começa assim Era uma vez Chapeuzinho Amarelo Coitada da menina Amarelada de medo Tinha medo de tudo Para ela, raio era trovão Cobra era minhoca Não saia de casa Não brincava com os amiguinhos Nem pulava amarelinha Tinha medo de tudo Só queria ficar em casa Isso quando não escondia Debaixo da cama Por motivo nenhum Nunca aconteceu nada Para ela ficar assim Mas ela contou O seu maior medo Que ela temia Assustava Era o lobo mau Ela nunca viu Mas tinha medo Ouvia para lá Lobo mau para lá Para cá E ficava com medo De um tal do lobo Falava que era um lobo estranho Que morava em um buraco Na Alemanha Ah, mas ela não fazia nada Por causa do lobo Mas nunca viu Não precisava, né? Mas certo dia Ela estava no seu quarto Quietinha Num cantinho Quando ela olhou Quem estava lá no quarto? O lobo De repente o lobo apareceu No quarto da menina É Ela tinha tanto medo Ele apareceu Então ele olhou para ela Ela olhou para ele Ele olhou para ela Ela olhou para ele E chegou a hora Ele disse Eu sou o lobo Ela olhou E não fez nada Ele falou de novo Eu sou o lobo E ele falou Eu sou o lobo 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 Ela olhou para ele E falou Ah, mas foi ele Que ficou com medo Da menina O lobo ficou assustado Com aquela menina Que não tinha medo dele Todo mundo tinha E ela descobriu Que não tinha medo nenhum Ele saiu correndo E nunca mais apareceu Por ali E ela descobriu Que não precisa ter medo O medo é coisa Da sua imaginação E a partir daquele dia Todos os seus medos Viraram brincadeiras Para ela Depois de tudo isso O raio Virou o raio Minhoca Virou nhoca Bruxa Virou chabru E ela começou A dar um novo nome Para todos os seus medos Que viraram mesmo Brincadeiras Que com vocês Também sejam assim Não precisa ter medo De nada Resolvam o seu medo É brincadeira E não Fiquem com medo nenhum Um beijo Tchau